E aí galera aí do Barreiro A Louvácio Dutra E a Primeira Dama Josi Moreira Curtindo o Carabal Judo Judo Almeida E Eliane Dutra Ohai She's going out to nightclubs drinking just champagne And she has been checking nearly all the men She's playing her game and you can hear them say E a Anne Variedade de Canu 2 She's looking good for beauty we will pay Meu amigo Aloncio Dutra Tá na área Cadê o Aloncio Dutra Júlio dos Caramelos Júlio dos Caramelos Vai E Augusto Prestação E os top do Barreiro aqui do Caramelos É quanto o baile não é Tomáximo Douglas Lunes E a panificadora Irassema DJ Tom E aí cachorro I saw her on the car Pode furar a fila velha guarda Now she's a big success I want to meet her again Carabal Atenção o proprietário do carro RVY 9D61 que aparece no seu veículo Ei! É o Carabal e o baile! Carabal e o baile! É o baile! Se você, meu bem, prestar atenção Verá que às vezes não há no mundo ninguém Só eu e você Sabe? Sabe por quê? Se quiser saber É só escutar Dizer O quanto lhe adoro E que só me interessa a você O Caramelto na área! Assim você e eu Assim você e eu Vamos sentir Como é melhor Amar sem pensar Em nos separar Carabal! Então verá E cuidar Do que eu E aí tá aí De bom em mim Só por quê? Você adora, filha! Adoro você Se você, meu bem, prestar atenção Mulher das carteirinhas tá na área! Que às vezes não há no mundo ninguém Só eu e você Quando deixe o sol brilhar Neste céu azul Sinto vontade de viajar De pegar o mundo sul E aí, Ronaldão! A gente nasce, cresce, vive e morre E amigo Rogério, deste início é da Jôsia! Sempre no mesmo lugar A vida passa e a gente não vê passar A vida passa, né? A vida passa e a gente não vê passar Pega esse teu violão aí, vai! Vou pegar meu violão E sair pelo mundo a cantar Como é que é? As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Dizes pra você que é meu irmão E a esfera da saudade Que o mundo precisa da nossa união Da minha mão, da tua mão, de uma saudade E ae, teu amor E ae, teu amor E o amor, e teu amor De todos nós Viva, espera e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão E ae, Valdo, é grande! Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lidos momentos Lá fora o vento Sussurra Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Onde ele se esconde Viva, espera e vão Alguém que eu quero tanto E amigos de Abutismo Luzão Fugiu de mim Dizimitado E a Tânia Fazendo aniversário hoje Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio E os pensamentos, filha Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento E aí, Tabuca Sassurra seu nome Um abraço aqui do tom Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém se permite para mim Se esconde Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Canta aí, cachorro, tô querendo ver Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo E eu compro sua briga Sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer A vida ou um momento de prazer Provenecer uma toalhinha aí, por favor A hora escolha é sua Te ama muito, sol ou em noite e lua DJ Tom Máximo Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Com o corpo de mulher E mulher Nesta hora você E o Wesley Zenil do Solange Curtindo o caramba Tá furando a fila No espelho se fascina E começa a pensar Eu não tô esquecendo Eu não tô ouvindo nada Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo De querendo Preciso de espera, Rubilão Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será Que vai viver Eu te amo Te quero Te adoro Vivo no pé Vivo no pé Vivo no pé Quem será Quem será Quem será Agora se tu for casado Que vai amar primeiro Problema é teu Ser o dono desse corpo Que vai ser dono desse corpo Eu te amo Eu te amo Te quero Te adoro Vivo no pé Eu te amo Te quero DJ Dom Máximo O domador do caramba Meu amigo Carlos O Matrix está na área Alô, Carlos Vai Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De reluminar E aí, Sabi? Um novo sorriso susceteu Um sorriso susceteu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momento O Furioso Feliz Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois E a ideia é o rei de Tititi E a Baelis Valteria Está aqui com a gente Alô Segura aí, portadela Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De reluminar Um novo sorriso susceteu Deixa eu abraçar E os amigos Rionni Punk Lá do Príncipe Negro De me conquistar Está aqui com a gente hoje E uma visita do Carabao Você me ama E boa sorte lá Viu, irmão Viu, irmão Viu Tão juntos Tem momentos Tão felizes O Rubilota Taca aquele chapéu Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois Meu bem Deixa eu te beijar Caramba Eu só quero amar Só mais uma vez Mais uma vez Você Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Sempre só nós dois Porque tenho algo especial pra lutar Tesouros de amor e me vai encontrar Que é só na minha hora Gostei, gostou Atenção o proprietário Gostoso é gostar de você É moto, o que que é? Carro Me envolvi na tua Da placa QVA 5738 Comparece Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida E eu te quero Te quero demais Te quero demais DJ Tom Massimo Atenção! Opérasion Jango! Quem é bom de caqueado? Quem é bom de caqueado? Quem é bom de caqueado? Cadê o cachorro? Cadê o Big Big? Preparação! Atenção! E aí, Idrín! André! E aí, Idrín! E aí, Idrín! Atenção! E aí, Idrín! E aí, Idrín! E aí, Idrín! DJ Burra tá na área do Carabao Carabao Deixa eu dar um beijo a Tamire Santos Hoje ela tá curtindo o Carabao, né filha? Beijo aqui do Homem do Alô DJ Tom Máximo E aí, bravo! Deixa eu dar um beijo Só não tem que ir Tom, 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 Tom Amor E a Mega Light A nossa estilista do Carabao, meu irmão E o meu alhão da Missoune Que em Missouneia estava só tu Mega Light, Mega Light, Mega Light, meu amor E a sua luna, e a sua luna, e a sua luna Como luna, como luna, como luna E a sua luna, e a sua luna Mariluna, Mariluna, Mariluna E amigo Alex, o celular tá na área E aí Alexi! Como luna, como luna, como luna Sonha só, Mariluna, Mariluna A ele é leite, donê, e a sua luna Só é um azar, se for solente A ele é leite, donê, e a sua luna Siga meu canal, DJ Tom Massimo E ative o sininho Melonda Tatiana, já vê seu pampio Vai! Eu ouvi muito Junini tocar essa daí na época Tubarão! Se o fã mal é de manzelle, enviamos Te amo! Quem sabe que jambi com tu Vai! Se o cabra é café chalé Ai, pode me fê ler Eu dou paz Sei é que consa Eu vou te viva E a amiga Maria Mãe Straser E a Fernanda do café da Fernanda A Maria não vai Vai Agora conta pra mim Quantos amores, quantas paixões você tem de verdade Canta aí Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outro é por amor O que fazer se tenho que escolher Está tão difícil esconder, não dá, não Se escolher a mão, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Bora viver aquela marcante, aquela que mexe Com seu pensamento, chumê Te confesso, é mágica e emoção Nossos olhos denunciam o coração Traz desconto a esse embaração E o meu rosto até perde a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor E ela, senhor? Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar Leva-se no Vavá, Vandasmia O homem do eco Alô, Vavá! Vavá, Vavá, Vavá! Eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proívo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Olha o pesão, gosta dessa aqui, chumê! Tenho uma história pra te revelar Ou um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Alô, Júnior Guedes! E também o pirado do DVD No meu ser eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei O cartão anônimo escrito Tchonem No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou É com o melhor apaixonante Quem que comandava tudo? Era você A menina dos meus sonhos Que me apaixonei A menina que as flores do cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Dos meus forões, dos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram obrigada Para papai Eu Encontrei em seu olhar Valdir Caixa Baixa de aniversário Iã Lima de Curuçá Galera lá de Curuçá, um abraço Pede um celular para os teus patrocinadores Olha que esse aí tá pegando O Neto Tato Mega Zang Mega Zang César Haytek Os Manos Do Luxo Eu fiz tudo errado Do Pop Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Anda Batidão Eu Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Onde você quer sentar? Mas quero sentar no sofá do jogo O gordinho que era mais famoso Eu quero casar com você Estar na TV Faturar milhões no BBB Dá-lhe show-me Sempre que eu vou me der Meu marinho Zenil da família Cocó aí O Milton, Thaísa Adiel e família Red Mundo Sideral Mas sinto que se estou com você Eu tenho Um show-me Se eu quero muito mais Isso, te joga daí Vai! E a nossa fábrica shows Simplesmente arrebentando mais uma vez Que vai estar de aniversário também Fábrica shows Rede de festas E o Clay Eventos São simplesmente eles Que provocam os grandes eventos Do New Age Oi, seu homem! A pessoa que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Olha o grundo aí! Eu me rendo Sem guerra de amor Paulo, Vitor e Aíris Tamo junto, Paulinho! Queridos de solero Jurei nunca te perdoar Mas agora me deba Carioca e a primeira dama Brinda! Alô, carioca! Pra cima! Essa é da primeira dama Do meu parceiro Pezão Olha como é na vibra Showbiz! Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor Eu quero o bicho E eu estou despedida Meu maninho, nem poucas ideias O japonês, o cléber da Quinta do Whisky O cléber no mando Tu promete Que é a última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Eu quero o bicho I love you Foi o que você falou pra mim Meu pódio sonho Tive um sonho ruim Beija-me Beija-me E a família é esse goelho Todo mundo É isso, começa a apertar Começa a apertar, vai! Bora começar a mexer com os pensamentos Da galera, deixa eu ver Agora vamos! Jura, jura Uma de 30 Não deu Tivei Artur Menezes Artur Menezes Um fiel macumbeiro Tá aí, ó! Você só me fez sofrer Você me feriu mais Alô, DJ Ellison! Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós Olha essa aqui, ó! Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Bora, Marcos Vinícius! Barbearia 24 horas! Tá arrebentando, meu irmão! Não vou brigar Vou atender Mas o meu telhão É só descar Não fingir que já me esqueceu Eu duvido o cara Não tomar uma cerveja Escutando esse som aqui, ó! Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Alô, mandou! O nosso marido, Nenê da Dinas E ela, a cara Revolve! Revolve! A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Bora, Jabuti! Sobe aí, pô! E o que? Porque ninguém Vai conseguir Já chega bravo, meu irmão Separar você de mim Porque eu não Jota e o Kaique do Sideral Quem será? O Jabuti Me diga quem será Dá pra ver Tá escuro Esse cara que Lê aqui, meu irmão Desde você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Tem gente que Vai com o pensamento Lolo Ele lembra da ex Ele lembra da amante Tudo isso passa na cabeça do cara Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor Moro, Júnior Guedes Lucas, Boladão E o Léo Pecedura São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Quem mata o machucar o coração Olha bem pra tu Essa menina que tá com você Pro seu grande amor E canta pra ela assim Olha nos meus olhos E veja que você está ali Tu é doido, Showman Nosso mano Big Louco Louco do capocho, né, meu irmão E o Adriano O que você quer O Showman Já chegou Eu quero muito mais E essa aí, Renan Tu é doido, mano Olha ali o Batistão Ele vem assim Ele vem ficar comigo assim Diga, diga, diga Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Anda, chove Só no caque Só no caqueado Só no caque Só no caqueado Você é meu amorzinho Eu te levarei Esse domingo Festival, hein? E até meu amorzinho Eu te levarei E aí, motora, Lucas Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi, sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá Não dá mais Ai, amor, eu te amei também Disso, foda e não faz bem Tô ligada que você me quis Ai, amor, volte pra mim Eu te dei, amor, você não Não aceitou meu perdão Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi E a mansão tá ficando pequenininha Show me Put your fucking hands up Vai, 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 vai Vai, toma Toma, 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 vai Ele esquenta sem perdão Meninas Eu era uma menina E você não se voltava Olha o preto da cúmula do rock Do lado esquerdo Agora que se você não para de olhar Bora pra cima, Renan, aqui de baixo Gente, já vê Tudo, 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 tudo Pedro Júnior Da Inmetro Cabarote da família Ripeiro Do Beloquinho E também o Riba A Lika O Renan A Rayane E o Orelha Da 4K E eles Olha o Ney Poucas ideias Ele tá com a gente Ele ama o New Age E a gente dá valor também Bora, Master Sozinho Elson Júnior Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Apaga, cadê o cara de balsa já? Pegou o beco? Eu não vivo sem você Vai, bebê! Tá faltando essa, Batistão! Tá faltando Casamento Casamento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo E rola muito tempo, mano! Já Lá vai! Joga tudo pro céu! Põe a mãozinha pra cima e grita Põe a mãozinha pra cima e grita Arr officials Arrasta, Estrela Arrasta a curvão Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... Vem, 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 vem assim, assim, ó! Eu vou revelar o segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encandei com um certo alguém Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amarram Meu parceiro Cleavent realmente já passou a visão aqui pra gente E todos os bares já chegou o gelo, viu galera? Tá tudo cheio, tá tudo bonitinho Na verdade nem ele esperava toda essa multidão Aqui com a gente em pleno, um sabadão aqui Mas é o New Age arrastando tudo 3, 2, 1, 2, 3, vai Faz a cobra subir Isso, faz, faz, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo E o que é mais confortável Edmilson Gaçu Do New Age O pai da Lorena Popoca do 40 Vereador Pãozinho E a sua primeira dama Valeu mano Essa aqui é pra acalmar os ânimos Bora lá minha madrinha Falou A marca do belo dia no Brasil E dia 18 ela já tá com o camarote comprado, né Watson? Sai da frente Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça Lá no Palácio dos Bares Vivemos por amar É o próximo sábado galera do Palácio É a vez do Palácio Lota Gente bonita Som gostoso E no chão meio tocando Chefe Brino E o meu parceiro Irmãozinho Paulinho Toda a galera da pizzaria Nápoles Patrocinador oficial da equipe de Wage Paulinho É por isso que o pacamão não quer vir trabalhar mais Tinha uma foto dedicada Para mim que tu amava E várias cargas na bichada Puxa! Essa vem pra ti, Gleber, da 50 Pop! É! Esquentou tudo, não foi, senhor Wilson? Bora jogar assim! Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem velha A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Vai bebê Vai bebê Vai tocando tudo Vai tocando tudo Só do batidão louco Isso Vai Fazendo o caqueado pro papai Assim chama 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 aqui Chama aqui Chama, chama Chama, chama Só não vai pegar SH Zega da joia Chama 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 Um bagulho noidão! Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Bota pressão! O meu amigo Pezão da Red Bloomeroy O Elif é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fudem Cajota dela, mas Elisa Maria É baile de favela Que invasão, é baile de favela Hoje é aniversário do Rodrigo Do Explosão, né, Jabuti? Tá aí com a gente E quem tá muito feliz é o Jabuti da Explosão Até parece que o aniversário é D Valeu, brother! Tem que trazer todo mundo que quer quiser pra em casa Igual no bota, igual no bota, vai! Só showpe, só showpe Chope, 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 chope Chega na joia e também o contador Cleuton, tá de bom, Cleiton, Cleuton, Paiva e o Alan Pelos, não estou foco os sonhos com você Isso faz doer, nem imaginava o quanto quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Pegite o nosso amor no copão Quem não morre sempre aparece, olha o piranha aí O amor não se nega pra você Vai melhor pro nosso amor Juninho Ferro, Pimpolho, Balango, Flávia, Ranieri Todo mundo com chover Lembro bem daquela noite que nos conhecemos O choro nesse dia que me disse adeus As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino, peço que o dia amanheça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida, não sei onde se perdeu E tu não estás, não sei onde andarás Se o amanhecer que chega cai a noite é tudo Registra lá, Jabuti, registra que eu vou repostar, Maninho, duvido Não sei onde te encontrar, mas o dia cai a noite sem Olha meu parceiro, o Kleber naquina do whisky Ele só administra aqui no New Age, o cara é fera, bebê É você que faz a minha mente ferrer Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo o que esse gênio que preciso pra viver Você é honesto, você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado, eu só penso em você O canal tem aparelhagem que tá no ar Tocando só as balas pra gente se amar Ou é, o seu corpo mexe comigo Ou é, você é tudo o que preciso Ou é, o Jesus vai tocar só pra gente se amar Só pra gente se amar Ah, ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ah, ele vai tocar Pra eu e ela se amar Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Pô, 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 pô Pô, pô, pô Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ele chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir, chegar e lembrar de você Qual em melódia romântica Eu vou ver com o cheiro de tocando Mas o meu lindo canal das aparelhagens Lá consiga o seu amizade Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É preciso acertá-lo No top, no top, no top, no top Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Desde esse revoluíte Um mulher que é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Que tem que revoluíte Um mulher que é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Grau, segue essa fita O baile tá lotado Cheio de novinhas Tá mil grau Segue essa fita O uísque tá de sobra Cerveja mais ainda Ai DJ, eu te avisei Ai DJ, eu te avisei Com os maninhos do rock que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar Com os maninhos do rock que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar E o rock vai endoidar MC Ronizinho indo do batidão Bota o capacete que lá vai a pedrada